Que saudade da minha ex Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual O cabeça deu o papo, então se liga na moral Ex pra mim é passado, eu sou mais minha tua Muita bala na minha ex Muita bala na minha ex Tô maluco pra te ver, melhor tu ficar esperto Se falar que eu te dou, você vai ficar careca Ex-mulher, ex-mulher que nada, nunca mais vai ter legal Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual Ela fica hipnada, eu passo mal Ela fica gostosa, eu passo mal Ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual Ela fica hipnada, eu passo mal Ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual Que saudade da minha ex Ex-mulher, ex-mulher que nada, nunca mais vai ter legal Quem tá sentando gostoso, claro que é bem atual Ela fica pin, fica pin, fica pin, fica pin, fica pin, fica pinado, eu passo mal Ela fica gostoso, eu passo mal, ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é bem atual Ela fica pinada, eu passo mal Ela fica gostoso, eu passo mal, ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é bem atual O cabeça deu o papo, então se liga na moral Ex-mulher passado, eu sou mais minha cora Muita bala na minha ex Muita bala na minha ex Tô maluco pra te ver, melhor tu ficar esperto Se falar que eu te uso, você vai ficar careca Ex-mulher que nada, nunca mais vai ter legal Quem tá sentando gostoso, claro que é bem atual Ela fica hipnada, eu passo mal Ela fica gostosa, eu passo mal Ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é bem atual Ela fica hipnada, eu passo mal Ela fica gostosa, eu passo mal Ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é bem atual Quem tá sentando gostoso, claro que é bem atual Eu vou te dar um pouco pra te ver, melhor tu ficar esperto